Polêmica no Balanço Geral. Quando a gente fala de polêmica, tem que perguntar para o Gardinale sobre a polêmica. Pois é, eu vou mostrar agora o que o pai da noiva fez na hora da cerimônia de casamento. Era o momento da festa, o momento dos cumprimentos entre noivo e sogro, e o pai da noiva puxa a cadeira, e aí o noivo que estava se sentando cai no chão. Todo mundo começa a dar risada. Inclusive o próprio noivo. Ele está risado, ele fica desconcertado, né, comandante? Olha, eu vou falar um negócio aqui. É brincadeira o que eu estou vendo. É um sujeito sem noção, né, fazer um negócio desse no casamento. Mas eu acho que eles devem brincar muito. Mas é pegadinha. Devem brincar muito, comandante. Tinha tanta paciência com os convidados, com os parrinhos. É, mas é para dar uma animada, né? Aquele tiozão do zap que não tem o que fazer na vida, fica... Mas o senhor tem que pensar que um vídeo como esse vai ficar uma grande coisa. Uma grande recordação desse dia do casamento, de uma forma diferenciada. Eu acho que eu avançava. É uma pegadinha aí, e todo mundo gostou, todo mundo deu risada. Olha lá, até a noiva, olha lá a noiva. A noiva foi a que mais riu, né? É, até porque foi o pai dela que fez, né? Foi o pai dela que fez, então ela é a riu, o rapaz. Aí o pai falou assim, ah, você vai levar a minha filha? Você vai... Então, peraí. Deixa eu mostrar para você o que te espera no caminho. E aí... E aí...